É hora de mismo aqui no Feminíssima e a gente vai começar a falar assim ó, daquela mulher com poder mesmo e aqui tá a personificação do poder, que é a Marta gente, olha o que é essa roupa da Marta. Então hoje eu fiz questão de vir com esse pijama, que não é um pijama, isso aqui é um conjunto pra sair, eu não tenho coragem de botar por enquanto pra dormir ele, eu recebi semana passada essa coleção, a coleção Louise, o tecido dele é um fluide acetinado, essa calça pantacur com essa renda na barra, lindo, 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 a camiseta que pode usar depois com uma calça jeans, dá pra fazer milhões de look com essa roupa. Dá até pra dormir, se quiser, dá pra dormir. Se quem estiver junto, estiver merecendo, dá até pra dormir, né? Sim, ele é muito lindo e tá fazendo muito sucesso. Não tá bárbaro, Marta. Muito sucesso. E reparem assim ó, na combinação que a Marta fez, de uma peça tão feminina, bem fluida, com uma peça mais pesada. Sim, eu coloquei uma jaqueta de couro, um escarpão mais baixo, mas dá pra sair na noite, coloca um escarpão alto, coloca com brilho por cima, essa peça joga com o que quiser, dá pra montar milhões de looks, né? Tá linda de morrer. E nessa mesma coleção, veio a camisola, que também é muito linda, ela tem todo esse detalhe de renda na lateral, veio o hobby, que muitas pessoas pedem o hobby, então o hobby pode ser usado tanto com pijama, como com a camisola, e aí tem uma outra proposta que é em cetim de seda, que é essa camisola que chegou também na cor ocre, que dá pra usar com esse hobby. Olha como fica lindo. Então, com duas camisolas, tu usa o mesmo hobby. É muito lindo. Na mesma cetim de seda, veio o pijama de manguinha. De chartinho. Olha a graça. Muitas pessoas gostam do pijama curto, né? Muito bonitinho. E o pijama de alcinha. Lindo. Na mesma cor. Não, ela se puxou hoje, né? Vamos combinar. Então, hoje realmente assim, eu queria mostrar pra vocês, porque são peças que eu tô apaixonada, e que são muito bonitas. São muito bonitas. Eu já tinha mostrado pra vocês a branca, semana passada. É exatamente o mesmo modelo, agora veio na cor acre. Só aqui no acre. Então, a gente tá recebendo toda semana peças novas pra coleção Primavera-Verão. Algumas peças dá pra usar perfeitamente na rua, tipo a camiseta desse pijama, porque é um cetim de seda lindo. Com amor. Então, é tudo a questão de saber jogar as peças, né, Carmo? Ah, toda vida. E aqui, o que que tem os lingeries, Lange? Hoje eu trouxe lingeries mais esse modelo aqui, com aro e sem bojo. Trouxe esse aqui, que é o único que eu trouxe que tem bojo, que é lindo. É lindo que eu tenho igual. Esse aqui, que é o nosso campeão de vendas, continua vendendo muito. E esse rosa acetinado, que também é magenta acetinado, que também é muito lindo. E a proposta do cropped, que continua muito forte pro verão agora. Que fica tão lindo. Que fica lindo, coloca com uma jaqueta jeans, uns shorts, enfim. Ou até com aquelas calças cargo, que agora estão tão em alta. Fica muito linda. Coloca um top desses, um blazer, uma jaqueta por cima. E aí tem várias opções na página, é só olhar. Inclusive, essa semana a gente tá com promoção nos stories. Tem pijamas da coleção Outono e Inverno, com preços incríveis. Uma promoção boa, porque eu vi ontem e realmente tava vendo. Então, e é só essa semana, né? Então, tudo da coleção Outono e Inverno, tem muita coisa boa ainda. Já foi vendido muita coisa, mas ainda tem muita coisa. Então, e lingerie é sempre bem-vindo. Lingerie sempre é bem-vindo. Quem não gosta de uma lingerie? Que mulher que não gosta. Marta, pra comprar a mesma. Pra comprar a mesma, entra em contato conosco pelo direct. E aí a gente vai falar se nós estamos expondo em algum local. Se a gente vai fazer uma malinha em casa pra cliente. São várias opções. É isso aí. Semana que vem tem mais misma pra vocês com todas essas tentações. Porque a Marta vem aqui nos tentar toda semana. Espero vocês. Tchau. Então, vamos lá.